No Vale do Aço, um homem de 34 anos que usou uma arma de fogo para ameaçar um vendedor de picolé, foi preso. O caso foi registrado no centro de Coronel Fabriciano. A ação criminosa foi registrada por uma câmera. As ameaças aconteceram em plena luz do dia, em uma rua de comércio agitado em Coronel Fabriciano. As cenas foram registradas por câmeras de segurança. O homem de blusa cinza e de capuz se aproxima da vítima e com uma faca tenta golpeá-la. O comerciante consegue segurar as mãos do suspeito e depois entra em uma loja. O homem vai atrás, saca uma arma, aponta em direção à vítima e sai. O suspeito parece desistir, mas ele volta e de longe faz gestos e novas ameaças contra o comerciante. Toda a ação durou menos de um minuto. A vítima contou à polícia que ele e o suspeito eram amigos e que já tinham tido um atrito alguns meses atrás. O comerciante contou que o homem usou, além de um revólver, também uma faca para fazer as ameaças. Depois, o suspeito fugiu por essa avenida, onde acabou preso pela polícia militar. Fizemos o circo e conseguimos, através de informações, abordar esse indivíduo que, no momento da abordagem, ele ainda tentou resistir, mas nós fizemos o circo e acabamos por dominá-lo, usando os meios necessários e moderados para contê-lo. E foi encontrado na cintura dele uma garrucha de dois canos. A faca usada na ação não foi localizada. Tanto vítima quanto suspeito possuem passagens pela polícia. O autor tem passagem por roubo e a vítima por tráfico de drogas. Quanto à efetividade da polícia militar, nós agimos de maneira rápida. Já temos viaturas localizadas em pontos estratégicos na cidade de Coronel Fabriciano, sempre realizando ações e operações com o intuito mesmo de agir rápido e atender a comunidade. Acesse o circo e atender a comunidade.